Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One E galera, vamos direto para notícias sem perder tempo É o seguinte, eu estava separando aqui algumas notícias e de repente caiu uma aqui, que de repente caiu outra Então vamos dar tudo de uma vez, tá? Só tem notícia, essa série aqui de notícias, só tem notícia, nada muito boa Vamos lá, primeira notícia Edição da BGS Brasil Game Show de 2020 é cancelada, não é adiada não gente, é que realmente ela foi cancelada Eles estavam pensando se iriam fazer, estavam analisando, mas por conta do coronavírus, incerteza, aglomeração, muita gente É muita coisa que acontece, muita coisa envolvida, né? Então eles resolveram cancelar a edição de 2020 por conta do coronavírus Eles tomaram essa decisão no dia 19, que é sexta-feira dia 19 de junho, e falaram que não tinha jeito O evento seria dia 8 a 12 de outubro em São Paulo, mas realmente não vai ter mais Uma pena, mas está tudo assim, E3 também não teve, os outros eventos não tiveram, tudo online A BGS poderia fazer o que? Tentar fazer esse evento online, mas talvez não seja a expertise deles E levaria muito tempo para programar isso tudo também, porque a BGS eles programam durante um ano inteiro É uma pena, mas faz parte infelizmente dos dias que nós estamos vivendo E vamos para a próxima notícia Galera, essa notícia também é mais um adiamento O outro foi cancelado, esse aqui é um adiamento Cyberpunk 2077, que eu chamo de 77 Cyberpunk 2077 foi adiado novamente Estava programado para agora, dia 17 de setembro Só que simplesmente eles falaram que não conseguiam finalizar, não conseguiram Então eles não querem entregar um produto pelo meio do caminho Mas deram uma nova data A data será dia 19 de novembro Bom, não dizer zero ano, né? Esperamos que seja de 2020 Eu vou ler aqui para vocês o que eles falaram Aqueles que estão familiarizados com a forma como fazemos nossos jogos Sabem que não enviaremos algo que não esteja pronto A nossa intenção é fazer de Cyberpunk 2077 algo que ficará com vocês nos próximos anos No final, esperamos que entendam por que fizemos o que fizemos Eles também alegaram no Twitter que foi por conta do Covid O que pode ser realmente real, pode ser verdade esse negócio mesmo Porque as equipes tiveram que se descentralizar Então realmente atrapalha um pouco, demora um pouco mais os projetos É um pouco mais problemático até todo mundo se adaptar Mas agora já existe a nova data Vai ser dia 19 de novembro Acho que 2020, né? Acho que vai ser Então é isso aí Tá, já vamos aguardar 19 de novembro Vocês viram na thumbnail, né? Sobre a data do lançamento do Playstation 5 Que é o seguinte, olha Vou contar aqui para vocês Parece que a Amazon France A Amazon France sem querer vazou uma lista com o lançamento do Playstation 5 Exatamente E o valor não é nada agradável Vocês não vão gostar desse valor aqui Mas por que eu estou trazendo essa informação? Ok, já estava tudo cancelado as informações, as notícias para trás Aí tragam essa aqui também porque aí pronto Já fica de uma vez, já dá o like logo E já sai daqui com raiva É o seguinte, o preço do Playstation 5 segundo a Amazon Em euro vai ser de 499 euros Que dá mais ou menos 565 dólares O que dá mais ou menos para a gente aqui A bagatela de 3 mil reais Convertendo ali Dólar a dólar Sem taxa de câmbio Sem imposto de importação Etc, etc Mas essa é a versão com Blu-ray A versão sem Blu-ray vai chegar a 399 euros Mais ou menos 450 dólares O que para a gente dá 2.300 reais Mais ou menos Mais ou menos Agora Mas só que a Amazon France foi mais além Ela liberou a data A data Não temos como afirmar se realmente é a data Ela disse que vai começar a vender a partir do dia 20 de novembro de 2020 O que é interessante Porque é um pouquinho antes da Black Friday É na semana da Black Friday E aí? Será que essa data é real? Tomara que sim Então provavelmente Provável Segundo a Amazon France Da França, né? 20 de novembro É o lançamento de Playstation 5 E aí, o que você achou dessas notícias? Gostou? Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Me siga no Twitter Facebook Nas redes sociais Não esquece de compartilhar com os amigos também Não esquece de compartilhar Muito importante, cara Compartilha no grupo do Zap aí, pô Me ajuda aí Vamos fazer esse canal crescer Só coisa boa aqui no canal Agradeço a audiência Um abraço Deixa seu comentário, pô O que você quer ver aqui no canal E o que você achou do Playstation 5 Vai pegar? Que salgado, né? Mas vamos lá Vamos ver Vamos aguardar Um abraço Tamo junto, galera Fui